Na manhã desta quarta-feira tomou posse no 10º Batalhão da Polícia Militar o novo comandante da unidade o Tenente Denis Patrício Neves, que assume o posto no lugar do Tenente Miguel Rodrigo Estavam presentes diversas autoridades, entre eles o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia que está em visita às cidades do interior do Estado Nós estamos desde ontem aqui na região da Zona Namata, na região do Café acompanhando essas passagens de comando Tivemos ontem em Nova Brasilândia, também tivemos em Santa Luzia e também ali na região de Alta Alegre dos Parecidos E hoje aqui em Rolim de Moura para realizar essas passagens Essas passagens são importantes, elas oxigenam os comandos locais e trazem a motivação necessária para que o novo comandante após um período de substituição de dois anos mais ou menos ele possa trazer novos projetos de segurança pública, possa motivar a sua tropa e trazer aí com êxito aquilo que nós precisamos para a proteção da comunidade O Tenente Denis destacou o compromisso em dar sequência aos trabalhos que já foram e estão sendo realizados É um desafio novo, é um desafio de gerenciar, de comandar o policiamento operacional aqui de Rolim de Moura e região É um trabalho árduo, tendo em vista que o Tenente Rodrigo, que era o ex-comandante da companhia ele prestou um excelente serviço, então a gente vai procurar junto à sociedade, junto às instituições, manter um bom policiamento e a palavra de ordem é a integração para continuar somando para a segurança pública do município de Rolim de Moura e região O Comandante-Geral da Polícia Militar ressaltou a importância do comandante da unidade perante a sociedade Comandar é uma situação que exige muito profissionalismo, muita imparcialidade a busca da justiça constante e estar junto dos seus homens, conhecer as suas dificuldades e também saber reconhecê-los quando eles conseguem as missões exitosas Então ser comandante, estar junto com sua tropa, comandar com para que a gente possa cumprir o nosso mistério, o nosso ofício que é uma proteção excelente à comunidade que nós fazemos O evento foi realizado dentro das medidas de prevenção contra a Covid-19 Música